Vem cá produção, geladeira aberta Produção, deixa a geladeira aberta, então, bora Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo, então bora começar Feliz, feliz, todas as crianças felizes, é o que sempre quis Feliz, dum, dum, tira, 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 tira Feliz, 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 todas as crianças felizes, é o que eu sempre quis Quero jogar bola sem me preocupar Não é isso, quero ser feliz Feliz, feliz, todas as crianças felizes, é o que sempre quis Quero ser feliz